Documenta Tocantins Olá, hoje vamos relembrar os 11 anos da antiga praia da Graciosa Quando o tudo em Palmas era quase nada, foi encontrado um novo espaço Descoberta e batizada pelos pioneiros de então, a praia da Graciosa Graciosa como os contornos do corpo de uma mulher Surgia como única opção de lazer para os desbravadores da época 1990 foi implantado o primeiro projeto Que dentro da sua simplicidade e escassez de recursos Deixou marcas que anteviam a continuidade Foi o projeto da finacidade, do desafio e do esforço conjunto De um reduzido grupo de adoráveis sonhadores Nomes não importam, pois eles sabem quem são 1991 e 1992 foi oportunidade de novas frentes de trabalho Quando te vejo desperto desejo Guardado no fundo do meu coração Em 1993, a praia da Graciosa teve o seu boom story Implantou-se o primeiro grande projeto praia Ratificando e até superando todas as expectativas acalentadas nos três primeiros anos A praia da Graciosa começou a nos ser mostrada como o arrojo pioneiro que deu certo O projeto, em apenas três anos de implantado, escapava das mãos dos seus criadores Saltava da varanda da saudade para seguir Celery ao encontro de tantas outras realizações épicas Aos poucos, já não mais se falava dos banhos literais de óleo de soja Para suportar os porvinhas, mini mosquitos que aterrorizavam os frequentadores Já não saboreavam as deliciosas caranhas na brasa, preparadas pelo Mestre Luiz Baleia Já não se viam mais os belos nacos de carne, repletos de molho vinagrete Assados pelo Geraldo Motorista e sua esposa Ninguém mais iria no cantadinha inicial do jornalista Iberê Barroso Saborear o delicioso feijão amigo, carioca Nem se deliciar com as batidinhas artesanais Afinal, a praia já possuía status e em decorrência exigia mais e mais dos organizadores Confortáveis barracas de pernoite, até com pisos de madeirite e beliches Em lugar das diminutas e toscas choupanas retangulares Cobertas com palha de coqueiro, piso de areia mesmo, sem paredes nem portas Bares e barracas comerciais com ótima estrutura, cardápios e produtos variados Em vez de quiosques improvisados, alguns levados pela força da ventania Palcos portentosos, sonda pesada, efeitos especiais e todos os artifícios da moderna tecnologia Exigência das grandes bandas de sucesso nacional, as mais em evidência Em vez dos ranchões de dança do início de tudo Conquanto o somatório indispensável da Prefeitura de Palmas e do Governo Estadual Ainda assim foram buscadas mais parcerias Vês que a Graciosa já era afilhada da Celtins, da Saniatins, do Naturatins, do Ibama, do Banco do Brasil Da Telegoiás, da Ubra e de tantos outros parceiros Afinal, praia que se preza é assim mesmo Com a evolução do projeto, a Graciosa começava a atrair a presença de turistas de todos os cantos e recantos Até mesmo de outros estados Pasmo com a infraestrutura montada A visão do projeto, tomada na margem direita do rio, era deslumbrante Construía-se uma verdadeira cidade na margem oposta É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto